Bom pessoal, tô chegando por aqui trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes Olha só a matéria que a gente tem pra vocês agora Hoje são 11 de maio de 2022 Congresso aprova alteração na escolha de ministros do STF Se você ainda não é inscrito no canal, ative aí o sininho das... Se inscreve, ative aí o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like Na descrição você vai encontrar a chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente E também o botão Valeu Demais, que é a nova forma de você colaborar com a gente neste vídeo Exclusivamente ter o seu comentário em destaque Live política aqui, todos os sábados às 21h E aqui o seu comentário faz a diferença, vamos lá? Nesta terça-feira 10, o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição PEC Que altera a idade máxima de nomeados para o Supremo Tribunal Federal, STF Com a medida, o limite passa dos atuais 65 anos para 70 anos E aí eu acho um absurdo, gente, presta atenção Um ministro com 70 anos de idade A gente já sabe que a pessoa nessa idade já não tá mais Não tem mais aquele vigor da idade, a mente já não... Talvez esse seja um dos grandes problemas hoje Das ações atrapalhadas que a gente tenha no Supremo Tribunal Federal Essa questão da pessoa ter muita idade para estar num cargo em que exige muito da pessoa Mas vamos lá, né? Além do STF, a mudança também valerá para as outras cortes Como o STJ, Superior Tribunal de Justiça Os TRFF, Tribunais Regionais Federais O Tribunal Superior do Trabalho Os Tribunais Regionais do Trabalho E ainda o TCU, Tribunal de Contas da União Além disso, o STM, Superior Tribunal Militar Também passará a ter limite de idade Deixa eu ver aqui mais o que a gente tem O relator da PEC no Senado foi o Everton Rocha, PDT do MA Que não modificou o texto da Câmara O acréscimo proposto pela PEC de limite de idade máxima de 70 anos Para a indicação de ministros Se visa ao STF, é de todo o razoável E apresenta simetria com o tratamento conferido na matéria Nos outros tribunais superiores apontou Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, não tem não Eu sei não, gente Eu confesso que eu acho estranho demais Eu fico tentando entender, gente Colocar uma pessoa de 70 anos de idade Para ocupar um cargo Em que é muito, mas muito e extremamente sobrecarregado 70 anos para 70, né Quer dizer, eu não sei Era de 65, agora é de 70 Isso para mim às vezes tem algum interesse político, eu não sei Mas enfim Tá aí, gente Essa é a nova mudança Sabe o que eu queria que fizesse uma mudança no STF? A mudança que eu queria, infelizmente é uma PEC Foi, né Não consegue andar essa PEC porque não deixa Que é a PEC da Bengala É a PEC da Bengala Que tira, justamente que diminuía isso daqui Aqui aumentou, pelo contrário aumenta, né Enfim Tem a questão também da durabilidade, né O ministro entra lá e é vitalício Acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje No país É um dos grandes problemas que a gente tem hoje Deixa eu só ver aqui, gente Deixa eu ver aqui um negócio Que eu queria ver sobre Deixa eu só tirar aqui um É Vejam só Aí fica uma coisa aqui Que é a durabilidade Como eu ia falando, né O ministro entra hoje e não sai nunca mais Ministros do STF, gente Deveria ter um tempo E eu vou ser sincero pra vocês Quatro anos eu acho muito pouco Acho que o ministro do STF Ele deveria ter uma permanência como a de senador, por exemplo Oito anos Tava bom A cada oito anos aquele ministro é trocado E aí você faz uma intercalação Um ministro, depois no outro ano Todo ano você trocava um ministro, dois ministros Que eu acho que a corte teria um pouco mais de A gente teria um pouco mais de equilíbrio na corte O que que faz ministros como Alexandre de Moraes E outros Barroso Tomarem atitudes como as que eles tomam Né Fachin Por que que vocês acham que eles estão Porque eles sabem da segurança Da estabilidade que eles tem ali dentro Talvez Se eles tivessem limites de tempo lá dentro E soubessem Que por seus atos Ao perderem um mandato Eles poderiam pagar alguma Talvez aí eles Agissem com mais coerência Com mais critério E com mais respeito A constituição Mas tá aí gente Né Hoje Passa de 65 Para 70 anos Ah Agora falta Se não me falha a memória Falta agora O presidente da república Sancionar Né E eu acredito que o Bolsonaro Vai sancionar isso daqui Até porque eu acho que ele tem que sancionar Apesar de eu não gostar disso aqui Mas a gente já tem alguns Problemas maiores Com o congresso O presidente vetou a lei Almir Blanc E o congresso já falou Que vai derrubar esse veto Tá articulando Pra derrubar esse veto Né Então eu acho que o presidente Por uma questão Até porque É uma coisa assim Afeta Mas temos coisas mais Importantes Pra o presidente brigar nesse momento Então eu acho que o presidente Deveria sancionar isso daqui Manter Né Pra evitar Um atrito maior E buscar Ver se ameniza um pouco A pancada do Almir Blanc Porque os caras estão Por aqui Porque os artistas agora Perderam um pouquinho da mamata Mas enfim Tá aí gente Na descrição Chave Pix Conta bancária Se você curte o nosso canal Seja um apoiador Seja um patrocinador Do canal Brasil Notícias Live política Todos os sábados Às 21h E você sabe que o seu comentário Aqui é muito importante Porque é você quem faz a live Acontecer no nosso canal E o botão Valeu demais Aí clique nesse botão Valeu demais Aí ajude o nosso canal Gente Um abraço Fiquem com Deus Fui 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 Fui